Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. O concerto de final de ano com a apresentação da banda municipal emociona o público no Teatro Municipal. A Prefeitura entrega certificados aos participantes da primeira turma da oficina de braile. E ainda, equipamentos públicos terão horário de funcionamento especial nesta quinta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O concerto de final de ano da banda municipal aconteceu na noite de ontem no Teatro Municipal e emocionou a plateia. O evento de gala foi promovido pela Prefeitura de Uberlândia para celebrar junto à população o ano que se finda e o que se aproxima. Ao lado de 60 musicistas e dois regentes, o diretor Netinho Danilo entregou um repertório diversificado, contando com mais de 10 músicas selecionadas, dentre elas, nacionais e internacionais que marcaram o clássico e até o popular, passando por trilhas de filmes e estilos múltiplos como rock, frevo, MPB, mambo e baião. Confira o que o diretor disse sobre o evento. O concerto sempre é um momento único no ano, né? Nós esperamos o ano todo por esse momento. Durante o ano nós fazemos de três a quatro concertos e é o que a gente brinca dizendo que é a cereja do bolo. É a coroação de todo um trabalho anual, das músicas que a gente vem trabalhando. E uma coisa é certa, todo concerto é pura emoção. Prefeitura entrega certificados aos participantes da primeira turma da oficina de Braille. Em clima de festa e despedida, a primeira turma da oficina de Braille recebeu, na tarde de ontem, os certificados de conclusão do curso. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ao lado da empresa Ergon Leader, os participantes exibiram os trabalhos em Braille, desenvolvidos ao longo da oficina. Todos os trabalhos foram feitos com materiais recicláveis, como tampinhas de garrafas PET, miçangas, dentre outros objetos. Os participantes, com ou sem deficiência visual, aprenderam na prática a fazer a leitura do alfabeto e do relógio. Por exemplo, para a Silvia Gratão, que é responsável pelas atividades culturais na Biblioteca Municipal, a oficina de Braille traz autonomia para as pessoas com deficiência. Na verdade, nós tivemos duas pessoas que têm baixa visão no grupo e todas as outras enxergam, normalmente. Então, nós vemos o seguinte, a oportunidade de conhecer uma linguagem diferente, uma língua diferente, a oportunidade de se desenvolver como pessoa e também de trazer para as pessoas a importância dessa língua. Por quê? Com a tecnologia, as pessoas estão deixando o Braille de lado e usando a tecnologia. Só que sem a tecnologia, não tem a linguagem. Então, a pessoa precisa ter a base da linguagem e hoje, em tudo, você tem a linguagem de Braille. Em todos os produtos, na maioria dos produtos do supermercado. Então, isso agrega, principalmente para quem tem baixa visão, tem dificuldade da leitura, tem a cegueira total, é muito importante. Equipamentos públicos terão horário de funcionamento especial nesta quinta. Nesta quinta-feira, às quatro da tarde, a seleção brasileira entra em campo na Copa do Mundo 2022 contra a Sérvia. Por isso, o expediente dos órgãos e entidades da Prefeitura de Berlândia ocorrerão em horários excepcionais. Serviços considerados essenciais e contínuos não sofrerão alteração e serão garantidos à população. Confira como será o atendimento ao público e a jornada de trabalho. Os serviços da administração direta e indireta, por exemplo, irão funcionar das oito da manhã às duas da tarde. Já os naicas, ceais e centros profissionalizantes, no turno da tarde, ocorrerão até às duas da tarde o serviço. As atividades do turno da manhã serão mantidas. As aulas e demais atividades da unidade escolar no turno da tarde ocorrerão até às três horas, sendo que a merenda escolar será assegurada a todos os estudantes. As aulas do turno da manhã e da educação de jovens e adultos, o EJA, no turno da noite, não sofrerão alterações de atendimento nos dias de jogos da seleção brasileira. Quem possui dívidas tributárias junto à Prefeitura de Berlândia ou dívidas habitacionais provenientes de programas municipais pode renegociar seus débitos. Está em vigor o Programa Extraordinário de Refinanciamento Municipal, mais conhecido como Refim Extra 2022. Trata-se do maior pacote de renegociação de dívidas da história de Berlândia. Lançado pelo prefeito Odelmo Leão no último mês de maio, concede descontos sobre multas e juros, além de facilitar o parcelamento das dívidas. O prazo de adesão termina em 10 de dezembro. Cada modalidade do Refim Extra 2022 oferece condições específicas. Porém, em comum, as leis permitem descontos sobre multas e juros e dão possibilidade de parcelamento para pessoas físicas e jurídicas que estejam com débitos atrasados. Há ainda o Refim Extra DMAI, cujas condições devem ser consultadas junto ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. Para os aposentados e pensionistas nascidos no mês de novembro e que ainda não fizeram recadastramento anual, faltam 7 dias para irem até a sede do IPREMO realizar o procedimento popularmente conhecido como Prova de Vida. Para se recadastrar, você deve apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se não puder comparecer até o IPREMO, por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700, repetindo 3239-6700 e agendar a sua visita. E nesta quarta-feira, quem for até a Praça Cívica pode encontrar tapioca, pamonha, pastel frito na hora ou adquirir doces, ovos caipiras e hortifrutis na tradicional feira de produtos rurais, que ocorre das 10 da manhã até as 7 horas da noite. Há ainda a comercialização de diversos itens do campo de produtores da região. As barracas ficam entre os prédios do Centro Administrativo e da Câmara Municipal. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.